Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, porção de minha herança e minha taça, tendes em mãos o meu destino. Senhor, coube-me por sorte a boa parte. Sim, é bela a herança que me cabe. Salmo 15 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Neste Evangelho, Jesus nos faz ter consciência de que as dificuldades que enfrentamos na nossa missão evangelizadora são naturais e acontecem com todos. Assim como ele, o Mestre, foi perseguido e ultrajado. Nós, os discípulos, também os seremos. Porém, não precisamos temer os homens porque eles matam o nosso corpo, mas não podem fazer nada com a nossa alma. Por isso, não podemos nos omitir no anúncio do reino dos céus no meio dos homens. Mesmo que passemos pelo vale escuro e a aflição venha bater à nossa porta, nós podemos ter a garantia da nossa salvação. Só Deus, Pai, conhece tudo a nosso respeito. Foi Ele quem nos fez e somente Ele poderá saber o que atinge o nosso interior. Deus tem conhecimento até do número dos nossos cabelos. Ele nos dá permissão para falar em Seu nome e abrir os nossos lábios a fim de divulgar tudo o que Ele nos segredar no coração. Portanto, mediante a palavra de Jesus, nunca poderemos ter vergonha de professar a nossa fé e de proclamar de cima dos telhados. Isto é, diante dos homens, tudo o que tem acontecido na nossa vida e das graças que recebemos. A nossa confiança na providência de Deus, nas horas que passamos por situações financeiras difíceis, é uma maneira de testemunhar ao mundo que nós valemos muito mais do que muitos pardais. Pois Deus cuida de nós. Nós negamos a Deus diante dos homens quando damos demonstração de fraqueza e desconfiança na sua ação salvífica em nós e na nossa família. Envergonhar-se é encolher-se, é esconder-se, é omitir-se, não dando a devida atenção aos ensinamentos do Senhor e calar-se diante das situações em que o nome de Deus é inquirido e ultrajado. Talvez achemos que isto é difícil acontecer. Mas façamos uma reflexão sobre isso. Oremos. Ó Jesus, nosso Mestre, é possível que diante de aspectos negativos da missão cristã, teus discípulos tenham ficado assustados. Então os encorajas, afirmando-lhes que nada ficará sem o olhar providente do Pai Celeste. dá-nos perseverar no teu seguimento, Senhor, e recomenda-nos ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conheça o site do canal Fé em Deus, www.féemdeus.com.br Participe de nossa enquete e concorra a um brinde exclusivo. www.féemdeus.com.br 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 www.féemdeus.com.br